Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas, eu sou Davidson Barbosa e você está em mais um episódio do Pré-RicoCast. Hoje eu trouxe um convidado especial, o Hélio Ribeiro, ele é criador do programa Tu És, o As lá do Jogo de Carta, a gente está gravando aqui, ele está em Portugal, eu estou aqui no Brasil, e ele também é coach, programador neurolinguístico, e eu vou pedir aqui para ele se apresentar e a gente já começa aqui falando um pouco mais sobre objetivos, sobre metas, sobre produtividade, para que a gente possa alcançar mais riqueza nas nossas vidas. A palavra está com você, meu amigo. Olá, olá pessoal, antes de mais, obrigado aqui por este convite. Como já devem ter reparado, o meu stack é diferente do stack aí do Brasil, e eu vou tentar ser mais moderado, de forma a vocês entenderem porquê. Então, apresentando-me aqui de forma curta, mas tenho que ir lá atrás quando tinha 10 anos. Porquê? Eu lembro-me aos meus 10 anos, foi uma grande caminhada, ou partir de uma caminhada, eu nessa altura fui diagnosticado com cancro, leucemia, cancro de sangue, leucemia mioloplastia. E aí apareceu-me, como que por acaso, uns heróis lá no hospital. Porquê que eu digo heróis? Foi isso que fez grande mudança. Eu lembro-me de ver pessoas voluntárias em entrarem vestidos de palhaço, e ao mesmo tempo de médicos. Pata branca, nariz vermelho, cara pintada, e por aí fora. E lembro-me perfeitamente de eles irem provocar sorrisos. A realidade é que eu nunca gostei assim tanto de palhaços. Há muitas crianças que não gostam, mas o aspecto de aqueles palhaços vestidos médicos provocarem sorrisos na minha mãe, que estava lá comigo no hospital, provocarem sorrisos mesmo a outras crianças, a outros adultos, isso para mim encheu-me o meu coração. Eles iam lá a um sítio onde realmente todos fogem, onde está a doença, onde estão moventes, onde não querem estar presentes, mas eles iam lá provocar sorrisos. Isso para mim sempre me tocou, e que fez na altura, eu depois na minha adolescência, estudar mais a nível da área de saúde para conseguir tratar as outras pessoas, embora depois mais tarde, e aí entra a parte do desenvolvimento pessoal, não quis prolongar a carreira na parte da saúde, mas se dentro da parte do desenvolvimento pessoal. Isto é, não quis trabalhar por conta de outra. Eu abri uma empresa de massagens e terapias dentro da área de osteopatia, fisioterapia, para atender as pessoas em casa e atenderem empresas, ou staff principalmente. E ao mesmo tempo depois, nessa mesma altura, eu comecei a trabalhar com equipas, equipas, negócios de equipa, e a trabalhar a liderança, a trabalhar a produtividade, a organização de objetivos. Foi aí que começou tudo, até chegar, há cerca de três anos atrás, dentro da parte do coaching, e a parte de programação neurolinguística. Atualmente, o que faço é apenas isso, ok? E gire as empresas de forma funcionária, ok? Funcionarem corretamente, comigo ou sem mim. Basicamente é isso. Basicamente é isso que é o LDB, e é isto. Estou agindo desse lado, beleza? Eu tenho uma parceria com o Hélio, né? A gente tem um produto lá, que é negociado na Europa. Eu tenho um módulo lá de educação financeira, que é veiculado dentro do produto do Hélio lá, né? E essa parte, Hélio, agora que você falou aí sobre essa questão do... Essa questão do... Você teve leucemia e tal, e estava no hospital, né? E viu lá médicos fantasiados de palhaço. Isso me traz um aprendizado fundamental quando a gente trata de propósito de vida como um todo. Porque as pessoas estavam lá, não era só por salário, não era só por dinheiro, mas era por amor ao próximo. Para ajudar. E para ajudar, eles tinham um propósito, um propósito definido. E o propósito definido é o primeiro... É a primeira lei que o Napoleão Rio fala lá nas 16 leis, né? Está manuscrito lá no negócio dele lá. Então, talvez, quando a gente trata de finanças, ter um objetivo, ter um propósito, seja realmente fundamental para você alcançar a atingir aí as suas métricas. É, fundamental. Fundamental. Se nós não tivermos clareza daquilo que realmente nós queremos, a gente praticamente já chegou lá, ok? De forma simples. Se eu não sei aonde quero chegar, simplesmente, tanto faz o caminho que eu for. Isto é uma frase muito conhecida da Alice no País das Maravilhas, onde simplesmente o coelho pergunta à Alice, ou a Alice pergunta ao coelho qual é que é o melhor caminho, e o coelho pergunta-lhe para onde é que queres ir? E ela não sabe. Então, tanto faz o caminho. E a realidade é que, se nós não tivermos um objetivo, nós já chegámos ao sítio que queremos ir. Então, se eu coloco um objetivo porque queres chegar a tanto sítio, é isso que vai fazer com que eu lá chegue. E o que é que é a felicidade? Nada mais é do que realizar pequenos objetivos, pequenos, médios, grandes, ok? Mas claro que se a gente realiza um pequeno, já nos traz uma certa quantidade de felicidade. Como que as pessoas conseguem, Hélio, ter mais clareza do que elas buscam? Como é que a gente consegue trabalhar essa parte nas pessoas para que elas tenham mais clareza naquilo que elas querem buscar? E como é que a gente faz para atingir essas pequenas metas, ou até médios? Ok, eu vou, até eu posso sugerir aqui alguns exercícios que, pronto, quem está em casa até pode fazer, porque não vou entrar aqui tanto em como coach ou como programador na biblioteca, mas vou entrar mais em questões que as pessoas podem responder. Podem agarrar numa folha, ok? Numa folha em branco, caderno, e escrever. Imaginem, para já escrever tudo aquilo que realmente gostam de fazer. Esse é um dos exercícios. Escrever tudo, poderá ser 5 coisas, poderá ser 10 coisas, poderá ser 20 ou 50, ok? Mas tudo. E depois responder à frente, ok? Farias isso de graça? E depois responder à frente cada uma dessas coisas? Se a pessoa faria aquilo de graça, se daria aquele serviço de graça durante um ano, não é preciso muito mais, durante um ano, ok? Outra questão é escrever várias coisas das quais a pessoa quer fazer antes de morrer, ok? Antes de morrer. E aí pode colocar umas 50, umas 100, umas 200, umas 1.000 se tiver, ok? E a realidade, onde é que queres chegar com isto? Porque se tu tens uma clareza daquilo que realmente tu queres fazer, imagina, se eu quero agora viajar, bom, se eu quero comprar agora um Ferrari, quero ter um Ferrari, ok? Eu sei que necessito de muito mais dinheiro, ok? De muito mais dinheiro. O meu objetivo é ter um bom carro, se é ter uma casa humilde, modesta, ok? O tipo de Ferrari custa muito mais do que uma casa modesta, ok? Tem que ter esse ponto. Então, quer dizer, eu acabo por ganhar clareza se realmente souber aquilo que quero fazer ainda nesta vida, porque sei qual é a pessoa que eu quero ser, ter e fazer daqui a 10 anos, por exemplo, ou 20. E a realidade é que conseguimos ganhar mais clareza do que a gente quer ter. Então, nós hoje temos que ganhar clareza daquilo que temos que fazer para alcançar aquilo. Mas poderá ser com algo que nós realmente gostamos de fazer. Então, a primeira parte do exercício é você listar aquilo que você gosta e que faria mesmo se não fosse reponerado por isso, fosse de graça. E a segunda parte ali do exercício é listar tudo o que você queria fazer antes de morrer. Morrer é um fator preponderante, é um fator principal na nossa busca por clareza. Às vezes a gente convive tanto com isso que a gente esquece que a gente vai morrer e acaba ficando preso a coisas pequenas, a se preocupar com algo que realmente não é importante, que não vai te levar àquilo que você busca. Então, essas duas partes, a gente consegue, fazendo esse exercício, a gente consegue trazer mais clareza do que a gente quer. É isso, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo e de fazer isso como exercício. Nós temos todos uma linha da vida, ok? Onde temos o nosso passado e onde temos o nosso futuro. Bom, a gente pode entrar aqui em militares para quem acredita no destino, para quem acredita em vários futuros, etc. Isso tem que poderíamos ter vários futuros lineares, mas a realidade é que nós sabemos que dentro desses vários futuros o que poderá acontecer é tudo uma questão de decisão de hoje, ok? Então, quer dizer, se um deles futuro é aquele que eu realmente tenho aquilo que quero, ok? Num dos futuros é o meu futuro de sonho, é a minha vida de sonho, então eu apenas tenho que tomar as decisões necessárias para realmente isso acontecer. Se eu tomar outro tipo de decisões, provavelmente vai-me levar a outros futuros, a outros caminhos. Em qualquer um deles, a minha linha do tempo acaba, ok? Se calhar umas linhas do tempo são mais curtas, outras são mais longas, ok? Tem tudo a ver com a alimentação, tem tudo a ver com o nosso exercício diário, bom, mil e uma coisas aqui. Então, mas em todas elas têm um final à linha do tempo, a linha da vida. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, simplesmente, é aproveitar ao máximo essa linha da vida. Se eu tiver a consciência, a noção, que há um momento que vou morrer, está no momento de eu tomar hoje uma decisão. Por exemplo, eu tenho 34 anos, supondo que morra aqui como a maior parte das pessoas, uma média aos seus 80 anos. Já estou quase a meia. Certo. Já realizei metade das coisas que eu podia realizar? Não. Então, quer dizer, tenho que batalhar. Pois há outro fator aqui, que aos nossos 60 anos, nós já não temos outra vez 30. O nosso corpo já não funciona da mesma maneira. Então, é super importante nós entendermos esse ponto. A gente nunca está velhos demais, nunca estamos novos demais. Mas a realidade é que há uma linha do tempo. E há isso. Quanto mais nós quisermos aproveitar a nossa linha do tempo, mais depressa nós temos que ganhar consciência e clareza daquilo que realmente nós queremos. Então, a gente tem que aproveitar realmente o agora. Se a gente quer tomar uma vida, se a gente quer ter um futuro diferente, tem que começar a agir agora, nesse momento. Acabou o podcast aqui, já vai fazendo esse exercício aí de listar aquilo que você gostaria de fazer antes de morrer e também aquilo que você faria de graça. Essa parte daquilo que você faria de graça, mesmo sem ser remunerado financeiramente por isso, porque essa parte é importante. A gente vai conseguir, de alguma forma, ser remunerado por isso no dia. Porque se fala assim, no prazo de um ano, você ia fazer de graça. Como é que a gente converte depois essa parte, sendo mais produtivo, se você já tem uma atividade hoje, um trabalho, como é que a gente consegue dar essa pegada e trazer para frente aqui e começar a agir agora? Ok, ok. Nós, em pleno século XXI, a realidade é que, pelo internet, a gente encontra tudo. Um dos meios seria criar uma formação, criar um e-book, criar, bom, podcast, criar o que quer que seja, e colocar à venda. É uma das opções. Agora, cabe depois muito o que é que a pessoa realmente, qual é a área dela, e enquadrar-se isso em forma de rendimento. Eu, por exemplo, lá atrás, em 2010, sensivelmente, foi quando eu comecei a trabalhar nas clínicas e por aí fora. Ou melhor, não, quando eu comecei a trabalhar com as equipas. Eu, na altura, estava num negócio de redes, Network Marketing, e foi aí nessa altura, depois de ter mais de mil pessoas na minha equipa, que eu comecei a investigar e a desenvolver-me dentro da área da produtividade. Porquê? Eu estava a alcançar os meus objetivos, mas não estava a conseguir duplicar a outros da melhor forma. Então, eu estava a aprender para mim, mas não estava a conseguir ensinar. E isso fez com que eu comecei a estudar mais de forma a ensinar. O que é que acontece? Naquela altura, a equipa expandiu, começou a criar frutos, e a trazer-me dinheiro. Mas a realidade é que, logo quando comecei, não estava a receber nada. Porque começa a dudar. Mas onde eu quero chegar é, eu, quando comecei depois na parte do coach, quis criar umas formações online, é óbvio que ele ainda não estava a chegar a muita gente. Então, praticamente, comecei de graça. E é a realidade. Começamos de graça. Tudo online, hoje em dia, é como sabe que graça. Basicamente. Todo material, não existe mais de nada hoje que a gente não consiga encontrar de forma gratuita hoje na internet. O que pode atrasar, na verdade, é você ter que selecionar esses conteúdos. E também, se você não tiver um bom direcionamento, não tiver um mentor, você vai acabar ali com muita obesidade de informação para colocar em prática, inclusive, que é mais complicado. Mas, trazendo ainda nessa pegada, que a gente tem tanta informação disponível hoje, gratuitamente, se você for realmente querer melhorar em alguma área ou outra, como é que a gente consegue trazer, ser mais produtivo no nosso dia a dia, para que a gente possa viver agora e atingir os nossos objetivos? Como é que a gente ganha produtividade? Ok, ok. Então, vou começar do início, explicar o que é a procrastinação que hoje em dia está muito a modo. Certo. Pode ter. Ok, então, de forma simples, o nosso cérebro é como se estivesse dividido aqui em três partes. Ok? Em três partes. Estamos a falar a primeira parte, ok? A parte mais antiga do nosso cérebro, que tem centenas de milhares de anos, que simplesmente é como se fosse o Godzilla, como se fosse um dinossauro. Ok? A segunda vertente, que é como se fosse um mamífero, que é um macaco, que simplesmente é esse que quer procrastinar ao máximo. Por quê? Porque simplesmente quer obter aquelas emoções satisfacórias agora, agora neste momento. Ok? Quando nós, por exemplo, vamos ver um filme na Netflix, traz-nos aquela satisfação. Quando nós estamos em dieta, mas entretanto vamos comer aquele bolo de chocolate enorme, ok? Teremos aquela emoção, aquela satisfação no momento. E essa é uma cara. Depois é como se o terceiro nós fôssemos nós. Aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que tem objetivos, aquele que quer chegar a algo. Então, imaginem, vou-vos contar aqui uma historinha. É como se vocês, ok? Tivessem agora a ir numa caminhada, ok? Que até poderá ser um barco. Um barco no rio, no rio. Ok? E vão com um objetivo lá à frente. E vão caminhando. Qual é que é o vosso objetivo? Poderá ser, por exemplo, emagrecer 10 quilos, ok? Poderá ser um carro. Poderá ser, conseguir poupar 10 mil reais. Poderá ser... Ler um livro. Ler um livro por mês. Ler um livro por mês. Por aí. Então, e lá vão vocês no barco. Vocês mesmo. Pessoas de vocês. E entretanto aparece-vos que... Um macaquinho. Um macaquinho que simplesmente começa a puxar por vocês. A dizer, olha, está ali uma banana. Quero comer aquela banana. E vocês? Palham para o macaque, olham para a banana? Não. Não quero. E continuam. Mas o macaque, entretanto, dá-vos assim um toquezinho extra. Olha, aquela banana vai saber muito bem. Vai trazer uma emoção muito boa. Ok. O que vocês fazem? Vão buscar a banana. Tomem uma banana. Se calhar com o homem duas. Com o homem três. No momento, já estão sentados a ver televisão. Com o macaco ao vosso lado. Estão a gostar daquela emoção. Aquela emoção é a melhor do que estar a conduzir um barco. Não sabem para onde é que vai chegar. Ou se vai lá chegar. E depois, o que é que acontece? Chega um momento. Estamos a chegar perto da hora. Na hora do exame. Na hora do teste que nós tínhamos para fazer. Na hora de pesar. Para ver se perdemos o peso. Por aí fora. O que é que acontece? Chega o Godzilla. Estamos a chegar assim perto de uma cascata. e sai de lá um Godzilla. Um dinossauro. Ok. Um monstro. É aqui que quer chegar. Um monstro. O que é que é um monstro? Esse monstro simplesmente é como se vocês se apressassem a agarrar no barco. No leme. Ok. E direcionar para o outro lado. E acontece isto. Quando nós, por exemplo, temos um exame ou um teste para fazer. E simplesmente não estudámos a matéria toda. Está a chegar o dia antes. É que nós vamos estudar a matéria. E é o Godzilla. Ou então um trabalho. Nós finalizamos o trabalho. Se calhar o trabalho podia estar a 100%. E só o finalizamos a 70%. Ok. Porquê? Porque o Godzilla teve que entrar em ação para realmente isto acontecer. Estamos a falar o tempo. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, o que eu estava há pouco a contar. Eu neste momento tenho 34 anos. Ok. E supondo nós, a média do ser humano, morre aos 80%. Então, quer dizer, estamos já a aproximar. O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam aos 60 anos, aos 65, aos 67. Cá em Portugal, a reforma. A reforma é aos 67. Não seria no Brasil? Da Previdência, do NCS, da Procedoria, né? Sim. Com que idade é que é aí no Brasil? A Paris, a gente teve uma mudança faz um ano, dois anos. O prorrogo, acho que está nessa pegada também, no 67, 68, se a pessoa contribuiu, a gente está na fase de transição também, nessa pegada aí. Ok. Pronto. Então, quero dizer, o que é que acontece? Muitas das pessoas, quando estão a chegar à reforma, ok? É que decidem fazer algo na sua vida. É pá, se calhar agora é que quer viajar, ir aqui a este sítio, ou conhecer aqui este país. E a realidade é que o dinheiro começa a falhar. Eu lembro-me nas clínicas de falar com pessoas, né? Dessa idade, que tratava de 68, 70, 75. E simplesmente estavam frustrados, porque os filhos não tinham de trabalho, porque os filhos não... Pronto, o dinheiro que eles tinham era para dar aos filhos. E preocupados com essa situação toda. E agora não vou viajar, agora tenho este problema na perna, agora não aproveito a vida. E frustrados. E isto ainda é pior. Quanto mais frustrados ficam, pior é passo ao seu cérebro, que simplesmente tens que solte trabalhar. O seu corpo deixou de trabalhar e influencia o cérebro, ok? Então, o que eu quero chegar? A procrastinação mata-no. Então, o que eu peço às pessoas que estão indo a se levar? Ganhem essa clareza. Que até escrevam, em todos os momentos que vocês procrastinam, se é o telemóvel a tocar de manhã, vocês adiam 5 minutos, e é eventualmente a Netflix, e é eventualmente o jogo de futebol que fica à frente do trabalho que vocês têm que fazer, e por aí fora. Não quero que deixem de procrastinar. Eu quero que escolham uma ou duas dessas, duas, três horas semanais, o máximo, ok? E coloquem na vossa agenda. Então, na vossa agenda, vocês vão colocar os momentos que podem procrastinar, ok? Os momentos que é para diversão. Ao mesmo tempo, vão colocar momentos que é para estar com a família, divertirem-se. Isso não pode ser considerado que a procrastinação está com a família, nem nada do gênero. E depois, vão simplesmente marcar na vossa agenda aquilo que vocês têm para fazer no próximo mês. Se vocês souberem o que têm para fazer no próximo mês, vocês sabem o que têm que fazer semanalmente, para no final do mês, aquilo estará a acontecer, ok? Então, vão programar tarefas para fazer exatamente aquela hora. E fazem nada. Um outro ponto-chave para ser mais produtivo é agarrar neste bichinho do telemóvel e retirar as notificações todas. Eu acho que este é o ponto. Em pleno século XXI, eu acho que este é o ponto-chave para a produtividade. Tirar as notificações todas do telemóvel. Porque no momento que eu tenho um trabalho para fazer, por exemplo, no computador, não é? Mesmo no telemóvel, por exemplo, a realidade é que aquelas notificações aparecem e vão-te extrair. E mesmo que elas não apareçam, a minha mente vai estar a pensar nela. Então, é simplesmente focar para ser mais produtivo. Fazer aquilo que é necessário. E quando eu digo fazer o necessário, eu não estou a dizer que vocês têm que ter 20 tarefas num dia para fazer. Não, basta uma ou duas. Mas finalizam essa uma ou duas. que dão o máximo para vocês para realmente ficar bem feitos. Uma das coisas que me fez ser bem mais produtivo foi contabilizar o meu tempo. Eu fiz, na altura, em 2014, eu comprei para a minha equipa pronomes. Aqueles pronomes que se usa nos treinos de futebol, por aí fora. E comprei os pronomes. E o que é que eu disse à minha equipa? Ok, vocês vão trabalhar. E normalmente a gente ia trabalhar como trabalhávamos. Por conta própria, íamos para um estabelecimento, um papel, um restaurante, por aí fora. Trabalhávamos lá. E eu dava um pronome-te a cada e dizia, ok, no momento que estiveres a trabalhar, tu tocas e o pronome fica a funcionar. No momento que fores à casa de banho, no momento que fores ali pedir um gelado, ou pedir um colo, ou pedir um café, desligas o pronome. Porquê? Para a pessoa ter noção, depois de duas horas, quanto tempo é que realmente trabalhou. Ok, por favor. Ganhar aquela noção de chá-lo. Às vezes nós pensamos, ok, eu fiz tudo, mas se calhar não fiz tudo. Por quê? Porque a minha mente está-me a dizer, ok, Eli, fizeste tudo. Então, simplesmente eu fico contente porque fiz, mas não fiz. Ok? E o cronômetro é muito fundamental para isso. Há outra dica que pode dar, para mim é que funciona muito bem, que é o Pomodoro. Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica inventada na Itália, que é o Pomodoro, é aquele tomate que se mete na cozinha, regulariza o tempo para o forno. Isso é o Pomodoro. O que é que acontece com essa técnica? O que é que a gente vai fazer? Simplesmente, normalmente o Pomodoro é 25 minutos, ok, e colocamos o tempo a funcionar. E durante esse tempo, nós não fazemos nada mais do que o nosso trabalho, aquilo que tem que ser feito. No momento que o Pomodoro capita, ok, temos 5 minutos para levantar, para dar uma volta por casa, uma volta no local do nosso trabalho, e voltar. Uma água, uma água e voltar. Por exemplo, isto finaliza um Pomodoro, 25 minutos de trabalho, mais 5 de descanso, e voltam a colocar o segundo Pomodoro, e repetem o segundo, repetem o terceiro, e repetem o quarto Pomodoro. Supostamente passou só 2 horas, ok? E aí, no quarto Pomodoro, em vez de 5 minutos de intervalo, têm 15 minutos. Talvez falar com o colega, combinam com o colega também fazer o Pomodoro, falar com o colega, estar ali um bocadinho sentado, aqueles 15 minutos. E voltam outra vez ao trabalho. O que se quer com isto? Que não haja distrações. Aqueles 25 minutos são o mesmo para estar ali focado, ok? Eu utilizo um, até posso falar sobre isso, eu utilizo o Pomodoro, mesmo pelo telemóvel, a nível de aplicação, que é o Forest. Não se vai ver bem. Forest. Uma arvorezinha, estou vendo. Tu pode só letrar para a gente que ficou a luz no meu sangue. É um F-O-R-R-E-S-T. Sim, Forest. Forest. Como se fosse Floresta, já. Floresta. Porquê que eu gosto deste aplicativo? Por duas coisas. Uma delas é porque tem realmente uns 25 minutos. E se nós tivermos a versão, a versão Pro, não é? Eu até bloqueio o resto das notificações. Entendi. E eu te conto, é como se fosse um jogo, porque quando passa aqueles 25 minutos, é como se a nossa semente numa floresta estivesse a crescer. Entendi. Ok? Estivesse a crescer. E no momento que nós vamos olhar outras coisas no telemóvel, a árvore morre. Então é como se fosse ali um jogo. Entendi. Que legal. Eu tenho a versão Pro, e a versão Pro custa talvez 10 reais, 12 reais, por aí. E no momento que nós chegamos a um certo patamar, a própria empresa semeia uma árvore em nosso nome. E para mim, ainda mais garantificante se torna essa parte. Entendi. Poxa, muito legal. E o Forrest, ele está baseado justamente no método Pomodoro dos 25 minutos, folga 5, e cada 4 paradas uma folga de 15 minutos. Mas o que eu mais gostei nessa pegada aí, Hélio, é quando você falou assim, que não é para você fazer mais 3, 4, 5 coisas por dia, é você realmente escolher uma ou duas que são realmente importantes ali, que são, que é principal para você, e você aí colocar em prática e realmente parar os 25 minutos ou 2 horas e fazer, e parar e fazer, né? Normalmente a gente está de alguma forma trabalhando e a gente não gosta ou não está bem adaptado aquilo que a gente faz no nosso trabalho. A gente chega em casa cansado, chega em casa com outras tarefas e tal, e aí se você escolher fazer uma coisa, somente uma coisa, ou duas no máximo, depois daquele dia cansativo ali, colocar uma técnica dessa para funcionar, você vai conseguir cumprir a tarefa, você vai lá, você vai conseguir ler o seu livro, você vai conseguir assistir ali uma hora de aula para você melhorar as finanças, aí o conhecimento. E o que é que acontece? Se nós naquela semana tivermos, por exemplo, 10 coisas a finalizar, 10 coisas, e não tivermos programado, a realidade é que nós estamos a fazer aqui a primeira, mas depois já estamos a pensar na segunda que tem que ser feita até amanhã ou até quinta, depois já vem a terceira logamento e como é que eu vou conseguir fazer esta corretamente, esta que eu vou fazer agora neste momento, se a minha mente está a pensar em outras 5 coisas que têm que ser feitas. Entendi. Isso tira-nos a nossa produtividade. Tu acha que é mais interessante a gente programar o mês, a semana, a hora, o dia, como é que a gente, qual é a melhor minha concepção, a melhor forma de a gente distribuir as nossas coisas? Eu acho que em primeiro lugar a gente deve programar o que a gente quer ter daqui a 10 anos. Se eu entender qual é a vida que eu quero em 10 anos, óbvio, a vida poderá ser ter x casa, ter x casa, ter x filhos, ok? Que está a querer viajar por aí, etc. Ok? Ter liberdade financeira. Não quer dizer que aquilo que tu começas a fazer bobas, ok? Que seja aquilo que tu vais estar a fazer em 10 anos. Mas o que é que acontece? Vamos supor, a liberdade financeira está ali naquele lado, ok? Aqui vai estar outra coisa para a direita. Aqui vai estar outra. Se eu sei que em 10 anos eu quero obter isto, ok? Vou apontar para aqui que é para ser mais fácil. Se eu sei que quero obter isto, o meu caminho vai ter que ser este. Não quer dizer que não posso para voltar-me um bocadinho aqui mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, mas o caminho é este. E não este aqui, e não aquele, e não aquele, mas este. Então, eu sabendo aquilo que eu quero obter lá à frente, já consigo regularizar melhor, por exemplo, não daqui a 10, mas daqui a 5, daqui a 2 e daqui a 1. Então, eu já consigo melhor fazer o meu objetivo anual, porque o meu objetivo anual é 10% do meu objetivo daqui a 10 anos. O meu objetivo década é 1 ano, que é 10%. Então, o que é que acontece? Vou dividir este ano em 12. Então, eu consigo linear o meu objetivo para este mês, para julho. E depois, para delinear o meu objetivo de julho, vou delinear o meu objetivo semanal. Ok? Então, assim consigo fazer o meu objetivo semanal, semana. Agarrando o objetivo de semana, consigo fazer o meu objetivo diário. Porquê? Porque sei que esta semana, na sexta-feira, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Na quinta-feira, vou fazer isto e aquilo. Na quarta, isto e isto. Na terça, isto e isto. Na segunda, isto e isto. Carente, então, velho. Cara, a gente já está conversando aqui, a gente já passou de meia hora já. Eu queria, de alguma forma, agradecer a você pelo seu tempo. Obrigado. Eu tenho certeza que foi complicado arrumar uma horinha aí na sua agenda, mas o Hélio veio aqui, trouxe aqui um pouco de conhecimento. Hélio, você quer falar mais alguma coisa específica ainda sobre a utilidade, sobre a meta, o objetivo, para a gente se encaminhar aqui para a parte final? Eu penso que o que devo dizer mais às pessoas que estão desse lado é sonharem, ser sonhadores. Não tem a ver com produtividade e objetivos, mas sim em quererem uma vida melhor, quererem uma vida melhor, entenderem que este coronavírus não vai passar tão cedo, não vai passar tão cedo e desde que está cá só veio mudar o mundo a nível de finanças. A realidade é que estamos a entrar numa era, ou melhor, já entrámos numa era onde se ganha dinheiro de forma diferente e há dois anos atrás. Então, estamos a ter necessidade de qualquer pessoa fazer algo diferente e obter um rendimento diferente. Então, a pessoa deve ter clareza disso e entender aquilo que pode fazer para realmente alcançar certos objetivos. Entender que vida é que quer ocorrer daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 4, daqui a 1, daqui a 1 mês. Por tudo é possível. Basta fazer a diferença. A partir daí, é colocar a produtividade e aquelas técnicas que falámos aqui neste podcast. O Val, tem a ver o podcast que é para tirar aí algumas dicas. É, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Eu vou deixar o teu podcast aqui na descrição do podcast. Eu vou deixar o teu Instagram aqui na descrição do podcast, mas fala um pouco mais assim do teu trabalho em relação a... Você faz atendimentos individuais, está com treinamento aberto, como é que funciona essa parte? Ok. Eu tenho neste momento... Faço individual, ok? Faço um processo de coaching barra programação linguística, não só há uma coisa específica, mas gosto de trabalhar o todo, conforme aquilo que a pessoa realmente quer e depois tenho neste momento três produtos, três infoprodutos, ok? Um deles é o zero a mil. O que é que é o zero a mil? O mil significa mil euros em Portugal, que é seis mil reais sensibilmente aí no Brasil. Qual é que é o objetivo desta mesma reformação? É mudar as crenças que a pessoa tem a nível de dinheiro, ok? E simplesmente mostrar várias formas de rendimento. A realidade é que a pessoa poderá não custar nenhuma daquelas formas de rendimento, mas as crenças já foram desbloqueadas, já foram remodeladas. Então é bem mais fácil a pessoa a partir daí ganhar dinheiro em várias áreas, ok? eu como empresário eu não gosto nada de ouvir aquelas pessoas dizem que ganham dinheiro só de uma coisa, ganham muito bem, mas só ganham de uma coisa. E gosto de uma frase que o Warren Buffett diz que é não ter os ovos todos na mesma canasta, na mesma louça. Todos os ovos mesmo a canasta aqui no Brasil. Para além desse infoproduto, nessa formação, tenho mais duas. Uma, que é o alcance dos seus objetivos, que é uma formação mesmo para definir objetivos, uma formação atualmente, já fui remodelando ali algumas coisas, mas com exercícios, ok? Ultrapassa as 10 horas. Não estamos a falar de 10 horas gravadas, mas com exercícios para serem corretamente feitos, entre 10 a 20 horas. E um outro, um outro, que é a nível de procrastinação, a produtividade, onde aí focamos-nos a explicar o que é procrastinação, como podem vários exercícios, mais de 10 aulas, só falar na parte da procrastinação. e remodelação de alguns objetivos. E depois, parte da produtividade no final, ok? Tenho estes três formações e entrarão outras aí, de certeza. O pessoal consegue falar contigo no Instagram e ter acesso a essas formações? Sim, sim. Instagram, é o de o Ribeiro, ok? Ou de forma simples, quiserem colocar, é um é, pois, ribeiro.mindset, mentalidade. Tá bom, eu vou deixar a descrição aqui no podcast, para quem está ouvindo aqui no Spotify, no Disney, no iTunes, no Google Podcast, no Amazon Podcast, para o Ribeiro Cast ele está disponível nas melhores plataformas do streaming de áudio. E esse vídeo também eu vou carregar no YouTube e vou deixar a descrição aqui para o pessoal também. O pessoal que está aqui, que gosta do conteúdo, deixa um comentário, fala lá com ele, agradece a ele pelo episódio. Para mim, foi muito gratificante, anotei bastante coisa aqui, eu estava falando, eu estava aqui anotando também, vou baixar o fórum para as perguntas, eu já conhecia um pouco da técnica Pomodoro também, mas a parte lá da procrastinação, de dividir o nosso cérebro em três partes, entender que nós estamos no controle da nossa vida e a gente tem que realmente seguir, ser você, ser irracional, ser que pensa, ser que montou o subjetivo das suas metas e desligar as distrações. Eu tenho esse objetivo, essa meta de gravar um episódio toda semana e eu tenho qual parte do dia esse episódio tem que ser gravado, porque tem que acontecer, tem que parar tudo, desligar o telefone e colocar em prática, eu me coloco como exemplo para tentar manter sempre a produtividade em dia. Eu tenho certeza que se você quer buscar uma renda extra, quer montar um projeto novo, você tem que dominar, tem que dominar a procrastinação, tem que colocar a produtividade em dia para que você consiga alcançar aí os seus objetivos, é isso aí, tá bom? Ficamos para o Espelho. Quer deixar algum recado ainda, alguma frase, algum final aí? Simplesmente, trabalhem os vossos sonhos e tornem os vossos sonhos em algo hereditário, transcendam. Repita, por favor, transformem. Transformem os vossos sonhos em algo que transcenda, que isso é que passe para a vossa família e outras gerações. Deixa um legado. É isso aí. Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Hélio. A gente se encontra na próxima semana em mais um episódio aqui do Pre-Rip Cash. Valeu, Hélio. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.